E aí, pessoal? Aqui é a Shai e hoje eu vou te contar tudo sobre o curso A Jornada do Autodidata em Inglês. E você deve estar se perguntando se realmente vale a pena, se funciona mesmo, se é verdade que você pode aprender a ser fluente cinco vezes mais rápido. Então, segura aí, porque eu vou responder todas essas perguntas. Mas antes, eu preciso fazer um alerta muito importante. Você só pode comprar do site oficial, porque, infelizmente, muitas pessoas acabam entrando em sites muito parecidos, similares ao site oficial. E isso é muito perigoso. Então, para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição o link do site oficial do curso Jornada do Autodidata em Inglês. Este curso foi cuidadosamente planejado aí para otimizar o seu aprendizado e te levar à fluência no inglês. Ele vai além do convencional. Ele proporciona a prática necessária para a fluência e ainda te ajuda a aplicar o inglês no seu dia a dia, de forma rápida, de forma prática e eficaz. Os diferenciais do curso Jornada do Autodidata em Inglês são acesso vitalício ao conteúdo, 100% online e a todas as suas atualizações. Material de apoio com mais de 400 páginas. Biblioteca de áudios, onde você terá a transcrição e a tradução, porque a chave está em ouvir, internalizar e falar com confiança. Comunidade de alunos, para você desenvolver muito a conversação e alcançar a fluência. Também o aprendizado da gramática e vocabulário. Inglês para viagens e negócios, para você aí que quer viajar ou pretende desenvolver negócios em inglês. Inglês através de filmes e séries com a jornada do autodidata em inglês, gente. Você vai mergulhar nos filmes e séries de uma forma diferente, com foco ali no que você aprendeu e melhorar ainda mais as suas habilidades. Aprendizado de inglês no dia a dia, para praticar o inglês na vida real, no cotidiano, com situações que os nativos vivem, como em hotéis, restaurantes, compras, academia, relacionamentos, também o certificado de conclusão, tá? E o mais maravilhoso, você terá aulas de conversação gratuitas e ilimitadas com o professor. Isso mesmo que você ouviu. Então, todas as semanas você irá conversar com o professor em tempo real, de forma ilimitada. E, gente, o curso funciona porque ele foca no inglês falado ali no dia a dia, ele se destaca como o mais assertivo e eficiente do mercado. Por isso que eu digo que a jornada do autodidata em inglês possibilita o aprendizado ali em pouquíssimos meses mesmo, tá? Com pouco tempo disponível, pois o método, ele foi pensado para fazer você se comunicar em inglês de forma eficiente. Em apenas um ano, você estará 100% com independência no inglês, falando com clareza, entendendo os termos em inglês e as falas dos nativos. E, além disso, conta com quatro níveis de suporte. E-mail, plataforma, telegram e as aulas de conversação. E, gente, um outro ponto ali muito bacana é que você tem 100% de satisfação garantida. Então, você acessa a jornada do autodidata em inglês e tem 30 dias para solicitar o seu dinheiro de volta, caso você, por algum motivo, não goste do curso, tá? Então, no site oficial, você pode conferir o grande número de depoimentos de pessoas satisfeitas. E se você realmente não quer mais perder a oportunidade de conhecer o mundo e nem perder chances de conseguir um trabalho melhor, por não entender e falar inglês, não deixe essa ideia para trás. Invista no seu futuro que você não vai se arrepender, tá bem? Então, não esquece que você pode conferir os depoimentos do site oficial. Então, gente, por hoje é isso. E não esquece que se você quer conferir o curso oficial, pode dar uma olhadinha aqui no link embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.